só na espera vindo pra nossa base o outro aqui peguei caraca na sorte peguei uma AK aqui c4 caiu aqui não ai caraca tem ai nossa ai no trenzinho ai na subida ai do meio boa era esse? era esse daí mesmo tem um aqui sabia sabia tinha escutado esse a bandinho opa escutei outro ai meio 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 a moleque 6k fala ai galera beleza? lena aqui com mais um vídeo do canal trazendo hoje uma partida ai com a m4 a1s digital camo ai que é um m4 normal ai com silenciador e camufladinha o loco meu que susto o cara do meu time atirando em mim aqui acho que ele ruxou esse meio aqui manda um salve ai fox salve ai a bay puxou opa já peguei uma aqui fundo em puxaram o meio o fundo já morreu meio ruxou né? puxaram o meio pra nossa base ali mano se eu conseguisse subir aqui seria interessante o cara aqui na o cara tava garagem fi eu vou aqui pelo hotel porque ali pelo fundo do ar tá tenso eu vou contigo deixa eu ir na frente não, não gosta de ir na frente não vamos pra cá e kill o cara é kill tem ninguém na base não eu tô louco meu tá todo mundo já ruxado em todo mundo ruxado eu vou cair pelo meu tem base lá eu peguei uma base boa moleque aqui ó peguei um peguei um peguei um varadox e ela não vara 100% ai antes que alguém pergunte tem uma aqui base ó e tem duas base mano se ferrei dois base? dois dois dentro da base mas vem pro ar vem pro meio o telefone toca na hora errada não tô roubado tá passou passou pro sei lá pra onde acho que foi pro ar será que dá pra ver a arma daqui? dá não né? eu acho que não cadê o moleque? ah 91 caralho pineia agora filho pô fico impaciente se eu não ruxar cara eu fico impaciente e jogar com o m4 pra ruxar não presta não é que ali eu errei mano toma eita pô o moleque tá fazendo a festa ali filho vou correr pro ar lá que eu quero ver essa festa só na espera aí só na espera aí só na espera aí só na espera aqui no meio o cara tá no ar hein o cara estuprou geral aí no ar tá bom peguei um aqui vindo pra nossa base peguei ô o outro aqui peguei agora caraca na sorte ou um x6 hein peguei um macaque c4 caiu aqui não ai caraca tem ai nossa ai no trenzinho ai na subida ai do meio boa era esse? era esse era esse daí mesmo tem um aqui ó eita sabia tinha escutado esse bandido ai a bandido opa escutei outro não sei onde ai meio 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 ai meio ah moleque que cê escape agora sim agora sim aquela bala do cara ali do meio veio na cagada viu moleque ó eita tem uma cara ali eita tá ruxando ai tá ruxando ai tô só merda já tô com 30 de hp tá pega o meu o cara todinho deve ter tirado os 80 do cara o cara vai lá e mata tô meio tô meio tô no lag tô meio aqui tô meio eu tô muito mirrada muito muito mirrada tô com 14 de hp base base aí aaaah o cara papou papou mas tudo bem pelo menos eu não morri tô olhando o b aqui do opa do meio morreu deve tá b tá b tá b tá b tá b ouvindo tiro aqui do b aaaah tem onde no ar eita porra tô meado já tô muito meado se quiser ajudar já pode tomei no ar tomei tem 3 ai tá muito meado esse cara bicho se eu não matar ele eu vou ficar puto não era esse não tem outro eita porra flash na minha cara sei nem onde eu tô sei nem onde eu tô sei nem onde eu tô aqui sei nem onde eu tô aqui ah tá aqui voltei ai moleque aí nunca vi sabia que esse cara tava miado sabia que esse cara tava miado o resto tava no ar lá vamos lá ai sai opa passou aqui não passou não ou era esse cara não quem passou foi o seu c4 tá aqui ó moleque tá no fundo ala miradão fundo ala miradão miradão não miado miado olha cara na hora que ele pulou já tá na base já tá aqui ele ó eita deu ruim a c4 tá aqui acho que eu vou entregar a c4 tem essa tua aí se eu não me engano tinha no hotel hotel ai ó boa boa lelec lec lec isso ai isso ai vamo lá vamo lá vamo entregar não vamo entregar não ah se pudesse pegar uma cara BHP hein não é cara mas vai dar certo vai dar certo eu vou ficar aqui olha mano o cara tá ali esperar ele meter a cara ali deixa ele pegar a c4 quando ele voltar eu pego ele agora o resto de saber por onde pegou a c4 agora ou por aqui vou ficar aqui olha já me viu filho da mata ele vai vim tá aí tá aí vai trinta segunda ó ou ele vai passar direto sim senhor ele foi pro b foi pro b ai prova ai caralho caralho Caraca, o nosso time minhou e os caras não entraram mais Vou querer mais kill, né, pra nós Eles vão rushar, eles vão rushar Nós estamos com amêndo, eles vão rushar Vamos segurar, vamos segurar que é GG pra nós Oi, o que? Estou sorrindo aqui na caixa O moleque está só dentro da base Tá E é porque estão com vantagem Estão com dois a mais Deu ter um base ainda Cara, eu vou meter a cara aqui Eita porra, o moleque me travaram aqui Me jogaram pra um lado e pro outro Tem um base mais não, hein Deve estar lá pro B Deve estar hotel O hotel ia subir lá em cima Vou pra cá, ver se ele consegue passar dos caras Aí, moleque Boa, Kran Boa, Kran Mano, eu não quero perder não Bora rushar Aonde? Não, não vou rushar não Vou rushar não Se parar de rushar eu estou só morrendo Nessa caceta Vou ficar meio aqui só marcando Já tem medo aqui mesmo Já tem medo aqui mesmo Muito medo mesmo Muito tiro, muito tiro Os caras querendo varar, HRE Tá eu pra tratar aqui Pra tratar aqui e pra tratar Pega aqui e vai Então o cara lá em cima Eita Não, se esse moleque me acertar Eu ia ficar muito bolado O Alex tá querendo aparecer no vídeo Eita porra Acabou Ui Caraca Que sim Meu Deus Eita Tem dois Tem um ali Tem um fundo A Tem um fundo A Ele pegou a K4 One Tem dois fundo A agora Ai cara Esse cara de novo Esse One A mimio já E aí cara Calma Eu tenho certeza que tem um em cima aqui Ou então já morreu Dois fundo A Dois fundo A Cadê o moleque? Rushou? Agora tem um só Eles rusharam Tá lá em cima do A Rushou o fundo Olha lá Eita Tá naquela escadinha lá Naquela escadinha lá do canto Na direita? Tá lá? É Ai Ih o moleque foi pra ele O moleque tá trocando Foi pra morte Boa Agora só mais Vamos lá Ai Caralho Vamos fechar os 30 kills E GG Tá bom A bomba foi desativada com sucesso GG nóis GG nóis Se tivesse um flash Ia dar aquela flashada ali Eita foi mal Te travei doido Vou pegar mais meio Viu aí? Meio tinha Vou ficar só mais Quase que A vara não conseguiu Eita Opa Opa Mais um que um Olha o moleque ali Opa 30 Cara Eita Embaixo aqui ó Ah menos 5 Cadê? Ah tá tudo base né Tudo base né Ah não não já tá hotel cara Tá hotel já Ah hotel e costa Puta merda Base e hotel Fiquei no meio dos dois caras lá e fodeu Pra fechar os 30 kills hein Mita Mita Cadê? Ah morreu né Vamos pra tela do patatá Patela do patatá Ver se o patatá vai representar aí Ó isso Sim O patatá tá jogando bem hein Fio Esse aqui o patatá é a Liz A Liz é pique que é a Liz O patatá Olha o nativo na base Ele atira no corrimão Vai matar não? É Fox Fim de vídeo hein Já manda um salve aí pros caras aí Fox Manda um salve Um salve aí rapaz Tamo junto E é isso daí Deu pra fechar 30 kills aí Do leão O vídeo ficou top aí Deixa aquele like já E tamo junto É isso aí galera Já queria agradecer o Fox aí Que emprestou a conta mano Tamo junto aí M4A1S Digital Camo Um M4 normal aí Como todo mundo viu aí no vídeo Então é nóis Tamo junto Espero que vocês tenham gostado Deixa o seu like aí Deixa nos comentários Qual o vídeo que Que vocês querem ver aí Qual a gameplay E também dá uma passada No canal do Fox aí Que eu vou deixar aí na descrição Beleza? Valeu galera Tamo junto Fui Tchau 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 Tchau